Olá moçada, eu sou Joelson Braga e seja bem-vindo ao Super Esporte. A partir de agora, todas as semanas, nós vamos ter vídeos sobre várias modalidades esportivas. Essa é uma forma de manter o nosso leitor antenado com a cena esportiva local. Nós também teremos dicas de treinamento, calendário das competições, dicas de nutrição. Combinado? E já então, nesse primeiro programa, nós vamos receber a moçada do triatlo, o famoso nada pedala corre. Vamos falar com o Birajara Câmara, um triatleta que tem uma vasta história no esporte. Sim, quando se fala de triatlo hoje aqui no Maranhão, nós temos aí pontos fixos de sustentabilidade. Temos profissionais da área, pessoas que, além de praticantes, são formados, passados por uma condição acadêmica. E hoje são pessoas responsáveis para orientar aqueles que estão iniciando, no contexto de programa de treinamento. O triatlo, na verdade, ele é simples e ao mesmo tempo complexo, porque é um esporte caro. Se você hoje pensa em adquirir um equipamento de médio porte, você, por exemplo, numa bicicleta, você vai ter um gasto acima de R$ 6.000, R$ 7.000, R$ 7.000. Então, se a gente terminar fazendo aí um orçamento anual, tu vai ter um custo elevado para brincar de triatlo. Quando tu pensares, então, em competir, tu vai ter o agravante das inscrições, de provas, valores hoje em dólar. Para te ter uma ideia, as provas mais cobiçadas hoje pelos triatletas amadores, pessoas que começaram, que já tem um, dois anos de triatlo, são provas que custam aí acima de 400 dólares a inscrição. Então, nós vamos de 400 a 750 dólares de inscrição de uma prova. Quem sai de um estado para outro, tem todo esse translado, viagem, etc., hospedagem. Então, brincar de triatlo a nível regional é muito simples. Você compra um equipamentozinho, como a gente naquela época tinha uma bicicleta, saía para correr, quantas vezes a gente não saiu aí raposa para pedalar, saímos aí Vila Maranhão para pedalar, quer dizer, a galera se preparava, da maneira mais simplista da época. Hoje, com toda essa evolução em matéria de equipamentos e também da necessidade do indivíduo estar bem preparado, fisicamente, mentalmente, você tem que investir. E o investimento, muitas das vezes, para o triatlo sai bem caro. Para a nossa realidade aqui, do estado do Maranhão, eu sou bem crítico quando digo que nós temos uma federação ausente, ok? A legalidade do triatlo, ela perpassa por uma federação. E a partir daí, a gente hoje, infelizmente, né? Por razões afins, a gente tem tido essa deficiência no controle de um calendário anual, de uma programação que os próprios praticantes tenham aí uma certa preparação, né? Para eles poderem colocar aquela prova como um desafio pessoal, né? E não apenas treinar por treinar. Eu treino em torno de 10 atletas, triatletas hoje, que correm provas fora do Maranhão. Então, assim, se você me perguntar, para o Sobira, é fácil fazer o triatlo? É. Tem material aí, profissionais na área? Tem. Temos sim. Aqui no Maranhão temos excelentes profissionais da área. Mas, e se eu for treinar, eu vou correr que prova? Aí vai ser uma grande interrogação, né? A gente vai ter que criar, então, uma perspectiva dentro das tuas necessidades, dos teus objetivos, e provavelmente te mandar para fora, para outro estado. Correr uma prova em outro estado. Porque até então, volto a repetir a frase célebre, crítica, nossa federação, ela, infelizmente, está ausente. Nós não podemos esquecer, né? Das origens. Então, eu começaria pontuando aí a chegada do triatlo na década de 90, com o professor Luiz Antônio Domingos Filho, um triatleta, né? Que já praticava o triatlo. Temos o professor Zé Ricardo, que deu uma continuidade nesse final dessa década, até meados de 2003, finalzinho de 2003, com muita força, muita perseverança. E a legalidade do esporte, através da criação, né? De uma federação, a partir de 2004, com o Sandro Leite, né? Um triatleta da época, que juntou aí forças com mais alguns outros amigos, o Sérgio Miranda, o Iram Peixoto, e aí constituíram a federação. A legalidade do triatlo começa a partir de fevereiro de 2004, e temos aí, claro, um grande legado, né? Que dentro desse ciclo de quatro anos, nós tivemos aí várias provas. Tivemos mais de 45 provas, onde tivemos intermunicipais, tivemos três norte e nordeste, tivemos aí quatro campeonatos de triatlon estaduais, tivemos um brasileiro aqui, uma prova do brasileiro. Quer dizer, houve um grande legado em quatro anos. A federação tinha um cronograma, né? Um calendário que registrava, preparava até mesmo o espírito das pessoas para se desafiarem. Porque, na verdade, quando se fala de esporte, tem que se entender que existe a parte física e a parte mental. E eu me refiro à questão espiritual, a parte mental, né? Porque a gente termina se preparando para vencer um obstáculo, e isso é muito importante. A partir daí, então, infelizmente, por razões afins aí, nós tivemos uma queda nessa proposta da legalidade do triatlon. A federação, ela, de uma certa forma, se apagou. Tivemos aí grandes fagulhas que já tentaram incendiar novamente essa fogueira. Mas, nesse momento, nós estamos vivendo uma realidade ainda, ao meu ver, bem deficiente, né? Embora o público, como tu havias me perguntado, né? Essa variedade que surgiu através do Nada Pedala Corre, como o Aquatlon, o Duatlon Terrestre, ela criou um público específico. Então, se tu me perguntar, poxa, e por Sobira? Quero correr um Duatlon. Tu vai encontrar aí 50, 60 atletas numa provinha organizada aqui em São Luís. Enquanto que, se for do Nada Pedala Corre, o que a gente, eu diria que é o divisor de águas, onde separa meninos de homens, na verdade, nós vamos encontrar aí 10, 15 atletas. A Shirley, né? Uma grande atleta que surgiu aí, recentemente, ela está com dois anos de triátron. Tem sido, para nós que vivemos essa história do triátron, grande motivação, né? Nós vemos uma menina que se apaixonou pelo esporte, e não só ela. Temos aí outras meninas, como a Gentil Calixto, que tem uma passagem dentro do triátron também muito substancial, tem se esforçado. É uma triatleta que treina todos os dias. Nós temos aí alguns meninos, como o Max Valle, também recente, que esse ano também foi indicado para o Troféu Mirante. Temos atletas como o Yuri Monteiro. Na verdade, nós temos um leque de pessoas que estão se preparando, né? Que gostaram do triátron, estão investindo, aquilo que a gente falava, né? A questão financeira, ela é um agravante, né? Para o desenvolvimento do esporte, porque não passa a ser um esporte simplista, no contexto, vou ali comprar um tênis e gasto 300, 400, 200 reais e pratico o triátron. Não, não. Realmente, o triátron, para mim, é o Fórmula 1, né? É o Fórmula 1 da galera aí que vem do ciclismo, da corrida e da natação. Juntos três aí e criou-se, então, o Fórmula 1 chamado triátron. Nós tivemos, e lá atrás, né, num período que vivemos aí o início do triátron, nós tínhamos o centro da UFMA, né? Que era o centro, se não me engano, do pessoal de educação física, que foi criado para o pessoal de educação física e, nessa época, o triátron, ele teve uma passagem por lá. Nós íamos para a pista de Cooper, nós tínhamos uma piscina lá e pedalávamos lá. Foi uma passagem, assim, meio que tímida, né? Do triátron dentro de um espaço onde nós tínhamos um pouco mais de segurança. Hoje em dia, e fora desse ponto aí marcante, nós só vemos triatletas treinando realmente na rua. Na questão da natação, hoje, nós temos clubes de natação que dão a segurança na piscina. Naquela época, nós nadávamos no mar aleatoriamente, atravessávamos a beira-mar, né, de ponta a ponta ali, pulando na ponte de São Francisco ali na beira-mar, saindo aqui nos catamarãs, aqui na ponta da areia. Então, assim, hoje a questão da segurança na via se tornou cada vez mais preocupante, em razão da própria condição do fluxo de veículos, né? Então, não há, não só a litoranha, qualquer local que você veja alguém praticando esporte, não só, apenas em lazer, passeando em uma ciclovia, até porque as pessoas, às vezes, levantam causas sem conhecimento. Vamos criar ciclovias para que os triatletas ou os ciclistas possam... Quem pedala numa ciclovia é quem está passeando. As vias, hoje, a nível de regiões que terminam fazendo com que o esporte se desenvolva, Fortaleza, João Pessoa e outras áreas que a gente poderia citar aqui, têm numa orla, como nós temos aqui na litoranha, um fechamento de uma via para que as pessoas tenham livre acesso para os atletas treinarem. Infelizmente, essa mentalidade nós não temos aqui. Então, não é só criar ciclovias. Nós precisamos dividir, na verdade, o público. Quem vai para a ciclovia é quem vai passear de bicicleta. Atleta, triatleta, ciclista, eles têm que pedalar numa via. E essa via deveria, obviamente, ter um poder de segurança para essas pessoas. Mas, infelizmente, esses critérios ainda não chegaram aqui e acredito que vão demorar bastante. Então, há sim um grande risco. Eu sou vítima de atropelamento. Nós nos preparávamos para o Ironman de 2009. E no trajeto da Raposa para cá, eu fui atropelado. Isso nas portas da competição. A prova do Ironman, ela acontece em maio, em Florianópolis. E eu fui atropelado em fevereiro. Então, eu tive aí dois meses para me recuperar e dar continuidade a esse processo. Então, eu sei bem o que é ser atropelado. Eu sei bem o que é conviver, dividindo esse espaço aí com motoristas irresponsáveis. Muitas das vezes, motoristas que estão alcoolizados. Nós treinamos muito cedo. A gente, geralmente, começa os treinos 5h30, 5h20. Então, assim, é um grande risco. E há pouco tempo, acho que um ano, dois anos, nós tivemos uma tensão muito grande na litorânea. Várias pessoas tiveram sua vida em risco através de pequenos acidentes aí com motoristas. Além de eu vivenciar ainda, como amador, provas de triatlon a nível nacional e internacional, a gente tem hoje, através da assessoria VIP Trainer, onde eu sou diretor técnico, né? A gente está lá na caneta, trazendo um pouco da nossa experiência de vida e também da nossa capacidade adquirida através de uma graduação, né? Para que nós possamos desenvolver um trabalho, um programa de treinamento individual para cada um desses praticantes do triatlon. Na verdade, eu trabalho a propagação do esporte. Eu não tenho criado campeões. Na verdade, para mim, todos eles são grandes campeões. Eu acho que o ser humano, quando busca combater as suas dificuldades e ultrapassar os seus limites, para mim, ele já é um grande campeão. Pode ser numa mesa de xadrez, pode ser numa mesa de ping-pong ou fazendo triatlon. Então, o esporte, ele é sensacional. Uma dose de esporte, todos os dias, é capaz de levar a uma longevidade sensacional. Então, o esporte, todos os dias, é capaz de levar a uma longevidade sensacional.